Guts e Sérpico se colocavam frente aos monstros. O Kelp dispara mais dois tiros de água mirando o Sérpico, que é protegido pelos espíritos do vento. Então, ele revida com o balançar da espada de vento. Mas assim como as rajadas de água foi bloqueada pelo vento, seu ataque foi bloqueado pela água da chuva. Mas ainda assim, Sérpico acredita que pode vencer. Deixe esse lagarto verde comigo. Eu cuido dele, como quiser. Enquanto Sérpico caminha na direção do Kelp, Guts arrasta sua espada na direção do Ogro. Ambos disparam juntos com uma investida. Com a Dragon Slayer, Guts estraçalha a coluna de madeira do Kels. Em seguida, decide usar o teto de uma casa como a. Mas Guts atravessa as telas, se apoia no joelho do monstro e o corta na região do Kelsus, arrancando uma de suas presas no processo. O monstro calma e os Trolls vão até ele para comer sua carne. Mas o Ogro ainda estava vivo. Ele agarra um dos Trolls e o joga em Guts, que desvia facilmente. O Troll acabou sendo lançado para dentro da batalha. Então, foi dissolvido. E Varela apressa a Silke, que continua lançando o feitiço. Em uma espécie de mundo astral que copia esse mundo, ela percebe algumas colunas um pouco mais distantes da igreja. Com seu espírito, ela vai até lá. Antes da igreja, havia um santuário mágico nesta coluna. Ô Nedu, eu vejo agora. Neste lugar ainda reside o espírito dela. Silke, então, aponta seu cajado para aquele intenso brilho rodeado de espíritos. Enquanto isso, o Kelp continuava a disparar as rajadas de água, sem parar. Serpico corria para se esquivar, mas uma das rajadas o atinge no ombro e ele cai. O monstro, então, estica sua língua e agarra a perna do nobre. Que, como resposta, dispara uma rajada de vento e parca a língua da criatura. Ele desfora uma segunda rajada, virando a garganta do monstro, mas esse segundo ataque não atravessa a parede de água. O Kelp vira seu olhar para baixo, para os pés de Serpico. A água no chão começa a subir por seu corpo, até que chega a sua boca e nariz. Farnese grita pelo nome de Serpico, que se debatia. Ele não conseguia respirar, mas logo mantém a compostura. Abre os olhos e, com a ajuda dos espíritos do vento, expulsa a brisão de vida. Entendi. Bloquear o vento com as gotas da chuva não é sua única arma. Quase morri afogado. Mas agora eu sei que o poder do vento pode fazer bem mais do que soprar uma simples prisa. Serpico balança sua espada, mas dessa vez, não para de disparar um ataque cortante. Fazendo o vento girar, ele abre um espaço sem água ao redor do Kelp. Serpico se aproxima e, usando sua rapieira, perfura o monstro, atravessando da submandíbula até o olho esquerdo. Mas o Kelp afasta o nobre com um jato de água, o jogando contra os pavos. Uma das clavas de um dos monstros acaba furando Serpico. Ele estava com problemas, pois o Kelp estava para atacar novamente. Gud sentava a ir ao resgate, mas o ogro não o dava sucesso. O Kelp ataca, mas quando os disparos de água estavam para acertar Serpico, ele se desistiu. Mas isso não foi obra dos espíritos do vento. A água ao redor do Kelp começa a se espalhar. Para sua agonia, as gotas se juntavam, formando colunas de água e começavam a afogar os trunos. E isso era obra de Silky, que havia invocado o espírito da água. Eu sou parente da água, o espírito do rio que corre por essas terras. Estou honrada de obedecer a seus antepassados. Eu purificarei e levarei embora os espíritos malignos que se encontram nessas terras. Em nome da Senhorita das Águas Profundas, eu ordeno-te, oh Undi, para preencher esta terra e levar embora essas almas más para a escuridão do vilarejo da morte. A água, eu sou a água, a água que flui e se abontoa nesse rio do vale. A própria água. Reúnam-se, oh meus parentes. Reúnam-se, reúnam-se, enfureçam-se e fluam. O local começa a tremer. Parecia um terremoto. Isidro vai ver o que era e percebe que o rio estava transbordando e indo na direção do vilarejo. O mar chegou e começou a lavar toda a vida. Guts foi pra junto dos outros e ficou protegido na porta da igreja. Enquanto os monstros eram levados embora pela correnteza. Guts pula na água, vai até o ogro e o decepa a cabeça. Depois, se segura em algumas madeiras fincadas no chão. Em seguida, o Kelp também tem sua cabeça arrastada. Pois Cérpico fez o mesmo que Guts. Isidro olha para a situação e lacrimeja, pois ele não fez nada. Então, olha pra Silke, toda gloriosa e poderosa, controlando o mar. Guts e os aldeões estavam desacreditados. A bruxa havia realmente feito. Ela havia realmente salvado a Vila Inok. Enquanto todos comemoravam, Bug percebe Isidro com um olhar baixo, decepcionado. E Varela tenta despertar Silke, dizendo que já bastava. Mas havia um problema. A conexão com o espírito da água foi tão forte, que a garota não conseguia sair do transe. Farnese tenta despertá-la, mas Ivarela diz que não sabe o que acontece se tirá-la do transe à força. Existe a possibilidade de sua alma não conseguir voltar ao corpo. Farnese pergunta o que pode fazer. Ivarela começa a pensar, então percebe o cajado da bruxa. Vamos fazer um ritual usando o cajado. Vamos focar a consciência dela nesse mundo. A Flora me disse, o ritmo é sete, sete, sete. Três vezes. Enquanto isso, Silke seguia presa no mundo astral. Como se estivesse hipnotizada. O voo. A ventania. Batedeira. Emoções crescendo com violência. Raiva. Prazer. É insignificante na linguagem humana. Isso é irritante. Violência. Poder. Agitações violentas. Nós. Nosso. Meu. Nós. Eu. Somos. Cachoeira. Corrente. Água. Rio. As batidas ritmadas do cajado chegam à sua alma. Ela vê o fio que a conecta ao seu corpo. E ouve as palavras de Flora. Ouça, Silke. Tornar-se um com os espíritos é muito importante. Mas você não deve ser completamente envolvida com isso. Por isso, usuários de magia fazem barulhos usando seus cajados. Para mantê-los conhecidos. Não se esqueça. O caminho da magia nunca é se tornar um com o poder. O caminho da magia? É. No mundo físico, Farnese dava um passo pra trás. E acaba esbarrando em Casca, que estava bem na borda do teto. Ela começa a cair. Farnese a segura, mas acaba caindo junto. Guts tenta se aproximar e segurar a mão de Farnese. Mas não a alcança. Silke finalmente recobra o controle do corpo. Casca e Farnese se seguram em uma tora de madeira para não se afogarem. Mas ainda assim, são levadas pela correnteza. Mais tarde, a inundação havia deixado Inok. Tudo finalmente havia acabado. Guts vai até Silke e Isidro, que estavam na ponte da vila. Sérpico, ferido, chega ao local em seguida. As moças... Já se encontraram? Ivarella, onde esqueceu que estava procurando por suas presenças. A garota se culpava pelo ocorrido. Guts então a toca no ombro. Para com isso. Se estiver tão tensa, não vai conseguir fazer nada. Você fez um ótimo trabalho. Sinceramente, estou surpreso. Você salvou este vilarejo. Mesmo sendo tão pequena, nenhum de nós a culpa. Então relaxa. Pois estou contando contigo, jovem bruxa. Ele diz, bagunçando o chapéu da garota. O que claramente a acalma. E isso fez efeito, pois logo em sequência, ela sente a presença das garotas. Elas estavam vivas, mas... Havia um problema. Estavam desacordadas. E através da pira de madeira, estavam sendo levadas para algum lugar pelos trolls. Antes de partirem, Silke era ovacionada pelos aldeões. Que a chamavam de a grande bruxa da floresta. A salvadora de Inna. Perguntada por uma criança como consegue fazer coisas tão incríveis. Silke responde que apenas pegou emprestado o poder dos anjos e espíritos. Ela diz que aqueles que realmente salvaram a vila foram os quatro anjos que protegem os pontos cardiais. Ela também diz que o espírito que estava no local, antes do templo ser destruído, era um espírito do rio, chamado Lady de Benetech. A história de Silke faz um velho lembrar de algo que seu avô costumava lhe dizer. Há muito tempo existia um templo no topo dessa montanha que guardava o espírito do rio. Ele diz... Silke fala que o espírito ficou violento, pois fora esquecido por tanto tempo. Por isso, a inundação foi tão exagerada. Ela se desculpa, pois no fundo, sabia que isso era mentira. Foi a sua própria raiva para com os moradores que fez aquilo acontecer. Depois, ela pede a permissão do padre para que seja construído um pequeno chafariz no canto oeste desse local. Para louvar o espírito do rio. O padre, já tendo presenciado a glória e o poder dos espíritos com seus próprios olhos, responde... Permitirei. A tolerância também é o caminho de Deus. As pessoas ficam alegres e algumas mulheres até dizem que agora querem se tornar bruxas. Enquanto isso, Isidro estava isolado em um canto. Morgan vai até ele e pergunta o que o garoto tem. Vai cuidar dos seus problemas, velho. Aliás, você já pode ficar andando por aí? Sim. Já estou me sentindo bem melhor. Obrigado. Eu é quem devo agradecer. Agradecimento do herói que salvou a vila? Por quê? Salvador uma ova. Eu não fiz nada. Nada. Só fiquei correndo por aí. Matando o tempo. Morgan mostra algo que queria dar de presente para o garoto. Uma espada que seu pai havia ganhado em uma poça com um marinheiro. A espada mais parecia um facão, mas o tamanho era uma boa característica. Afinal, sendo pequena, é mais fácil para Isidro manejar. Não se importa? Era do seu pai. Ah, não tem problema. Tava no sol tão pegando poeira. É um presente de despedida de um idoso para uma criança com um futuro brilhante. Ah, lembrei de uma coisa. A razão pela qual eu me perdi na floresta aquele dia. Eu estava fugindo do vilarejo. Da minha mãe doente. De todas as coisas pesadas e problemáticas. Eu só estava fugindo. Um sonho pode ser uma coisa engraçada. Pode parecer um desafio corajoso. Mas também pode ser uma fuga covarde. Se naqueles tempos eu não encontrasse aquela bruxa. Não imagino o que teria acontecido comigo. Qual o seu sonho, filho? Isidro abre um sorriso. Lá vem você com esses papos de velho. Escuta só. O que eu tenho é uma ambição. É algo completamente diferente desses sonhos infantis. Vou te provar que meu negócio é sério. Bem, é isso. Já vou indo. Vou cuidar bem desse camarada. Isidro então se vai. Depois ele chega até a estalagem onde os outros estavam. Pug e Varela cuidavam dos ferimentos de Cérpico. Ele não corria perigo de vida. Mas não vai se levantar tão cedo. Cabisbaixo, ele pede para o grupo ir logo. E não esperá-lo se recuperar. Estou deixando a senhorita Farnese em suas mãos. Guts então se vira. Chamando o grupo para ir logo. Isidro não se mexia. Afinal, agora ele se considera um inútil. Ei, vamos logo. Quer ser deixado para trás? Gutsu diz. Seguindo a trilha dos Trolls, o grupo chega a um bosque sinistro. Por que não aceitamos a ajuda deles? Disseram que algumas mulheres e crianças foram levadas para o covil dos Trolls. Isidro pergunta. Mas seu que diz que eles só iriam atrapalhar? Pug diz que deveria ter pegado a capa do picolino emprestada. Seu que esclarece que não é possível. Pois uma vez que o dono do equipamento está estabelecido, os espíritos não darão seus poderes para outro facilmente. Mas eu sou o dono do vento. Ei, e a telepatia? Não deu em nada? Seu que diz que não. Ela tenta chamá-las, mas parecem estar inconscientes. Mas não se preocupe. Não sinto a energia delas sendo arrancadas. E elas ainda estão vestindo as armaduras prateadas. É impossível que os Trolls a encostem diretamente. Ela completa. O caminho ficava cada vez mais estreito. De repente, eles se deparam com uma criatura tão bizarra quanto engraçada. Era uma cabeça com um grande nariz, orelhas pontudas e duas pernas. Quando Seu que estava para lançar algum feitiço, o monstrinho sai correndo. Seu que diz que a situação estava bem como ela temia. Eles estavam em uma parte do reino espiritual. Uma parte cheia de armadilhas. Este é o domínio negro da parte dos espíritos. Glyphalf. O local estava infestado de criaturas grotescas. Como é que é? Seu que continua. A vasta extensão do mundo astral compreende várias regiões. Cada uma com suas características atmosferas. Corpos etéreos tendem a gravitar em direções de Odds da mesma natureza. Odds quentes seriam atraídos para o calor. Por outro lado, esse lugar, a escuridão onde os corações mergulhados em trevas se congregam. Isso é Glyphalf. Normalmente isso não poderia acontecer nos mundos astral e físico. Tão distintamente sobrepostos um ao outro. Trolls e ogros. Elfos e criaturas espirituais. As formas de vida etéreas estão sendo percebidas pelos humanos quase como se tivessem corpos físicos. Eles eram, originalmente, habitantes de nosso mundo mental. Em sonhos noturnos e fantasias. Se eles passarem a existir no mundo físico... Silke dizia sem completar. Enquanto Ivarella e Puck usavam a cabeça viva de cavalinho. Ísidro pergunta o que aconteceria se essas coisas existissem na realidade. Ela não tem certeza, mas... Sabe que o mundo passaria por uma modificação. E ela acha que essa mudança já tenha começado desde a aparição de um certo homem. Eles continuam o caminho. Até que chegam ao buraco que os levaria direto para o covil dos Trolls. Silke tenta se comunicar novamente com as garotas. Nesse momento, Farnese acordava e se deparava com Casca ao seu lado. Ela a balança para acordá-la. É quando ouve Silke a chamar em sua mente. Farnese pergunta à bruxa que lugar é esse. De repente, elas percebem um olho bizarro saindo do chão molhado. Farnese e Casca arregalam seus olhos e ficam paralisadas por um ceguador. Elas olham mais atentamente ao redor do local. Estavam cercadas. Haviam monstros e cadáveres de mulheres para todos os lados. Silke diz para Farnese se acalmar. Pois enquanto estiverem usando as armaduras, não serão tocadas. Farnese percebe o tronco mais acima. E tenta subir nele junto de Casca. O monstro do olho sinistro se revela. Seu olho era conectado a um tentáculo que por sua vez era conectado ao seu queixo. Assustada, Farnese balança sua adaga na direção da criatura e se afasta assustada. Farnese respira de alívio e abraça Casca. Ela logo escuta um barulho. Olha para o lado de onde o barulho vinha e percebe um monte de trolls violando várias mulheres. Eles o faziam até matá-las. Quando uma morria, a jogava para dar de comer aos outros monstros. Silke diz para manterem a calma. Não deixarem os trolls as perceberem. Então, uma outra mulher consegue se afastar do local da violação. Ela se arrasta até Farnese Casca. Suplicando por ajuda. Mas de repente ela sente uma dor insuportável no útero. Começa a se debatir. Até que é rasgada de dentro para fora. Uma criatura grotesca saia de seu corpo. Várias cabeças. Bracinhos minúsculos saindo de todos os cantos. Até das bocas. Farnese não se contém e começa a gritar de desespero. O que alerta os trolls que correm na sua direção. Silke diz que precisam se apressar. No caminho, o grupo vê alguns trolls. Mas Silke manipula seus odi. Para que virem suas atenções para outro lado. Puck pergunta como ela consegue fazer isso. Ela responde que manipular o odi é parte das técnicas de magia. É algo que qualquer mago sabe fazer. Que prático. Você deveria aprender como ela é drope. O que diz para Isidro. Enquanto alguns trolls continuavam a violentar as raptadas da vila. As estriparem com os dentes. As empilharem os ossos e usarem os crânios como colares. Outros se aproximavam de Farnese e Casca. Farnese, sem sequer olhar, balança sua adaga para frente. E corta os dedos de um dos músculos. O calor do corpo dela, escondido atrás de mim, não me permite prabejar. É a primeira vez que me levanto para proteger um ser mais fraco que eu. Os seus olhos inocentes que nada sabem. Não deixam que eu me contente com a impotência. Será este um castigo? Farnese dizia consigo mesma. Enquanto balançava a adaga sem parar. Um dos trolls então a desarma com uma foice. E depois, dispara uma fincada direta. Mas antes de atravessá-la, o monstro é atingido por virotes na cara. Guts havia chegado. Desculpa, demora. Guts começa a disparar uma rajada de virotes nos monstros até descarregar. Enquanto recarrega, ele pergunta se as garotas estão inteiras. Farnese, chorando de alívio, diz que sim. Ela pergunta sobre Sérpico e Guts esclarece. Ele não veio porque tá ferido. Não é nada grave. Prometi que te levaria de volta a sã e salva. Silky diz para as mulheres que vieram salvá-las. Elas e o grupo vão pegar as crianças raptadas e começam a correr. Mas trolls não paravam de surgir. Parecia um ninho de formigas. Guts diz para o grupo ir. Pois ele vai cuidar desses trolls. Silky acha isso uma completa loucura. Guts diz para Farnese que ela tem ajudado muito. E se diz grato. Ela baixa a cabeça e chora de emoção. O grupo então começa a se retirar. O que aborrece Silky. No fim, todos fazem o que ele manda. Guts joga um saco de bombas para Isidro. Acende o pavio dessa bolinha. Conta até três e joga no inimigo. Ela explode. Abra o caminho e proteja as mulheres. Mas eu... Vai logo. A gente não tem tempo para papo furado. Num campo de batalha, qualquer um com uma arma na mão é um guerreiro. Até mesmo um moleque. Tô deixando em suas mãos porque sei que posso contar com você. Me mostre que consegue. Isidro solta um sorriso e se manda. Enquanto grita. Vou te mostrar. Na moleza e com perfeição. Seu adulto de uma figa. Vê se você também não bate as botas. O que? Mãos à obra. Os trolls avançam. E Guts os para com uma enxurrada de brincadeiras. De onde brotou tudo isso? Vocês são baratas ou o que? Tá. Já que é assim? Vou ter que matar mais cem. De novo. Só pra não perder o hábito. Guts então saca a dragão estreia e a ergue para o alto. Estão com fome? Então venham. Metade de vocês vai virar ração agora. Enquanto isso, o restante do grupo fugia enquanto alguns trolls os seguia. Isidro queima o pavio da bomba na adaga de Salamandra. Conta até três. E lança. Se livrando dos monstros no caminho. Tá esperando o que? A guia tem que ir na frente, né? Ele diz pra Silk. Eles continuam correndo. E o garoto estava mais motivado do que nunca para cumprir sua missão. A correria. Casca tropeça. E só não caiu porque Farnese a segurou. De repente, elas percebem ao lado uma criatura que parece uma aranha gigante com um grande olho no centro. No susto, Farnese acerta o olho do monstro com sua gata, o eliminando. Feito isso, elas voltam a correr. Talvez essa seja minha punição, mas... Será mesmo? Farnese se perguntava. Eu só não desmaiei naquela hora graças à presença de Casca. Uma existência mais fraca do que eu me sustentou. Isso parece... Salvação? São os fracos que eu tanto o trajei, que agora me salvam de meus pecados. Enquanto isso, Guts dilacerava os olhos, que não paravam de brotar. Fazia tempo que eu não sentia essa sensação, de manejar a espada sem me prender a nada. Sem ter de me preocupar em proteger alguém debaixo de minhas asas. De poder liberar a velocidade que há dentro de mim. Durante a fuga, Silke pede pra pararem, pois ela sentia treze trolls à frente e sete atrás. Estavam encurralados. Ela diz que fica com os à frente e Isidro com os de trás. Mas de repente, ela sente algo vindo em uma velocidade absurda. Esse algo estraçalha os treze trolls na parte da frente. Passa rapidamente pelo grupo, como se fosse um vulto. E seguindo o caminho, destrói os sete de trás também. Que diabo foi isso? Isidro se pergunta. O que parece é conhecer aquela sombra. Guts havia terminado. Havia transformado aquela caverna em um mar de sangue e tripas. Ele estava oficante. Retira um pedaço de madeira que foi fincado em seu braço. Daquele mar de sangue, algo parecia emergir. O estigma começa a sangrar intensamente. O berrelet que Guts carrega começa a se contorcer e fazer barulho. Guts tem uma sensação terrivelmente familiar. Uma atmosfera sufocante. Silke e os outros estavam quase saindo da caverna. Quando casca, assim como Guts, sente uma dor acima do normal no estigma. Silke tenta com seus poderes averiguar o que estava acontecendo mais no fundo. E sente como se tivesse caído em um abismo. Tomada por desespero, ela grita e se pergunta o que foi essa sensação. Ela tenta se comunicar com Guts. O que está acontecendo? Me responda, Guts. Ela dizia, mas o espadachim não respondia. Ele estava paralisado. Das vísceras e sangue dos Trolls, alguém tomava forma. Slam. Uma membra que forma a mão de Deus. Me encarno depois de tanto tempo e vou parar justo nas vísceras desses Trolls. Pior corpo etéreo que este eu não podia arranjar. Ela dizia, primeiro, Guts ficou paralisado. E depois, foi tomado pelo ódio. Ele avançou contra Estran na tentativa de parti-la em dois. Mas, ela o parou com suas ervas. E o jogou de cara no mar de sangue. Quando ele levantou, ela o abraçou e disse. Saudades de você, meu querido. Estava louca pra te ver. Na verdade, eu nunca deixei de te sentir. Aqui na caverna, lá na torre, nas incontáveis noites passadas em claro, sentia seus gritos de lamento. E uma vez que o caminho se abriu, eu sabia que você viria até Cliffhoth, minha morada. Venha, me faça sentir a mais. A tua ira, a tua dor, libere tudo. Se eu que sentia as emoções de Guts, parecia que seu coração ia explodir. Ela não via outra alternativa. Então, decide fazer um feitiço para bloquear a entrada da caverna. Isidro diz que precisam esperar o Guts sair primeiro. Mas, se eu que fala, que não tem mais tempo. Ela sente trolls vindo na direção do grupo. Se a caverna não for fechada, eles voltarão a atacar a vila e as redondezas. Guts ouviu o que eu disse. Vamos torcer para ele sair de lá antes do feitiço surtir efeito. Ela completa. Com suas asas, Islan Ergiguts o retira à parte de cima da armadura e o sobretudo. Enquanto faz um grande corte em seu tronco. Ela o diz para lutar e penetrá-la. Enquanto se esfrega na Dragon Slayer e abraça o homem e o lame. Ou será que é muito para um humano como você? Ela provoca. Ao olhar o Behered que ele guardava, ela sugere. Por que você também não faz uma oferenda? Como ele fez. De repente, algo acerta uma de suas asas. Alguém havia chegado. O Cavaleiro Caveira. Não venha segurar a vela no namoro entre um homem e uma mulher. Ou prefere se juntar a nós, meu rei. Ela questiona. De vassa feita de entranhas. Dessa vez só você foi invocada. Invocada? Eu vim porque quis. Queria rever o meu querido. Você entende o que está acontecendo? São essas as consequências do surgimento do quinto elemento. Os mundos acabam se sobrepondo. Aliás, não sei nada dos outros quatro. Cada um está enfurnado em sua sefira favorita. Bairando por aí. Sem sequer assumir em uma forma concreta. Então, não há mais o que conversarmos. Retruca o Cavaleiro, sacando sua espada. Ao que a demônia provoca. Pra que a pressa? Não sabe que toda mulher gosta de preliminares? Este lugar é meu próprio ventre. Então dançam loucamente. Meus embriões das trevas. Ao redor do Cavaleiro, levantam vários ugros. Enquanto o Silke conjurava o feitiço, entra novamente em trance. E cabia somente a Isidro parar os trolls que já haviam chegado. O espírito de Silke se sentia pesado. Como se estivesse afundando num pântano sem fundo. Ela lembra das orientações de Flora. Na chuva, o espírito das águas. Em solo, o espírito da terra. A forma mais eficiente de evocar uma força é sempre seguindo os princípios do universo. Mas isso, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Pois se a força da natureza for muito acima do que o mago, pode controlar. Ele pode acabar sendo engolido pela própria força. E cuidado. Dentre todos os espíritos, o mais perigoso é o das trevas. Jamais se esqueça. Quando você espiar a escuridão, ela também estará espiando você. O Cavaleiro Caveira seguia enfrentando os ogros, os fatiando. Mas eles não paravam de vir. Trolls também brotavam daquele mar de morte. Islan diz que este é o útero das trevas, a margem do mundo dos mortos, onde as almas amaldiçoadas tomam forma etérea. Logo, seus filhos brotarão sem parar, como se fossem larvas recém-nascidas. De repente, Guts aponta seu braço de ferro para a barriga de Islan e dispara um tiro de canhão, o que faz a demônia sorrir. Isidro seguia afastando os trolls com as bombas, até que só lhe restava uma. Um troll maior, vestido com uma armadura e armado com uma besta, aparece. Isidro estava para lhe jogar a última bomba, mas o grande troll usa outro como escudo. Então, Isidro hesita. E agora? Vai ser difícil pegar todos com uma bomba só. Isidro olha para Silk, olha para Adaga, lembra do momento em que Morgam o salvou. Tá, eu sei, mas... O troll apontava a besta para o garoto, que percebe que não havia tempo para hesitar. Ele corre, ao mesmo tempo em que acende o pavio da bomba, joga no monstro e o somente o descupe. Após a explosão, o troll dispara uma flecha. Isidro gira no chão para desligar. O monstro ataca com o machado, mas o garoto levanta mais rápido e o machado acerta apenas o chão. Isidro então contra a barra, fazendo um corte nas costelas do monstro. com a espada que ganhou de Morgam, depois gira e finaliza o troll com a Adaga de Salabunda, o queimando. Enquanto isso, Slann também sentia um fogo lhe queimando, junto à sensação do corpo sendo rasgado. Mas, ainda era pouco. Ela queria mais, muito mais. Nesse momento, Caveira diz para Gans, não se intimide. Com essa tua espada, você pode. Essa navalha forjada pelo tormento de centenas e milhares de almas penadas. É capaz. Rasque-a! Guts então atravessa o estômago de Slann com sua espada. Ela começa a se contorcer de prazer. Tensão! Ela dizia, meu ventre rasgando, vida e morte se amaranhando em meu útero. Ela beija Guts na boca, e o olha no outro. E então, se desfaz em vizinhas. De algum lugar, a voz de Slann ecoava. Nos veremos de novo, enquanto dava risadas. O local começa a tremer, e os monstros derreteram. Resultado da invocação de Sylvie. Sou o senhor das raízes ultrafadas, dono de todas as árvores mortas, ilundo desta floresta. Pelo pacto que firmei com essa pequena humana, transformarei as distraus que rastejam pelo meu corpo, em berço para as varvas aymudes. Apodrição! Os trolls começam a se dissolver, e o local tremia ainda mais. Quando Silk retoma o controle, tenta se comunicar com Guts, o dizendo para sair do local agora. Lamento, garota, mas estou ocupado agora. Droga! O que está acontecendo aqui? É a consequência da aparição forçada dela. Toda a vida e morte existente nesta área, entraram em eburição, e o lugar se transformou em caos. Se não for feito alguma coisa, esta onda vai extravasar a caverna, e engolir todo o espaço em volta. É, mas antes disso, vai engolir a gente, e a entrada já está bloqueada. Talvez seja uma boa ideia experimentar aquilo, apesar de que eu pretendia usar aquilo para enviar aquele cinto ao olho do torbilhão. O Caveira enfia sua espada dentro da garganta, e quando a retira, ela está completamente modificada, cheia de olhos, narizes e bocas. Guts vê semelhança daquilo com os berreletes. Esta é uma navalha que forjei dentro de mim, feita com os berreletes que tomei dos outros apóstolos. Esta é a espada do chamamento. Ele então faz um corte no som, o que abre uma espécie de portal. Tudo começa a ser sugado. O Caveira coloca Guts no seu cavalo, e eles cavalgam a máxima velocidade. Ao olhar para trás, Guts vê o portal girando e girando, e sugando tudo. Silky não conseguia mais segurar. A caverna iria se destruir. Mas de repente, Guts aparece ali, junto ao Caveira. Afinal, o que você fez? Abrei-lhe uma fenda no espaço para sairmos daquela dimensão. É a força desta espada. Lá vem você de novo com esse papo estranho. A propósito, o que você fazia lá? Quando Guts percebe, o Caveira já havia desaparecido nas sombras. De novo fico te devendo uma. Silky se perguntava, quem era aquele cavaleiro? De repente, todas as trevas de Klifoth desaparecem. Isidro fica impressionado com o poder de Silky, o que a deixa sem jeito, pois não foi ela quem fez isso. Depois, todos voltam a Enoch. Cérpico, aliviado, se emociona ao ver Farnese bem. Guts olhava para o grupo, e lembrava dos que se foram. Companheiros. Nunca mais. É o que eu pensava, mas... Muito obrigado por ter assistido a mais um episódio. Se puder, quiser e tiver coragem, mande um pix de qualquer valor para ajudar com o projeto que teu nome aparece no final do próximo episódio. Novamente, apenas se quiser patrocinar o projeto. A chave está na tela e escrita na descrição. Vou deixar no comentário fixado também. Seu like já é uma colaboração tremenda. Enfim, vamos aos nomes dos últimos patrocinadores. E esse é o nome dourado pelo maior valor da vez. Obrigado. Theo Marlos. Marlos. Vitor Cavalcante Costa. Areta Júlia Silva. Eustáquio Souza. César Ronay Freitas. Vinícius Emanuel Rosendo Cabral dos Santos. Murilo Carvalho Pereira. Luiz Gustavo Soares Lopes. Felipe Nascimento Flores. Fábio Luiz do Prado. Bruno Martins Frazão. Rony Camargo. Matheus dos Santos. Albert Eleterio Bibikoff. Matheus Pereira Venerando. Samuel Silva Alves Souza. Roberto Melo de Oliveira. Letícia da Silva Cassiano. Matheus Cosme do Nascimento. Rodrigo Aparecido Seno. Danilo Silva dos Santos. Lennon Augusto Calgaroto. Caio Pixitelli Camargo. Breno Lucas Castro da Silva. Fernando Garbachevski. Fernando Garbachevski. Ana Carolina Barros Soares. Jean Carlos da Silva. Walter Wallace Menezes. Fabrício Barbosa dos Santos. Luiz Arthur Barbosa Nunes. Rian Pimentel Santos. Gabriel Carvalho Souza. Ritney Gomes do Espírito Santo. Diogo Luan Uchoa da Silva. Daniel Lucas Narciso. Patrick Delavia. João Paulo Moreira. Pedro Zevalcher. Gustavo Fonseca. Leonardo Rolin. Kevin da Rocha. Tiago Henrique. Aleph Couto Rodal. Giovanni Sabatini. André Elias Vilaca. E achou que ia faltar ele? Rodrigo Caio. Obrigado e até a próxima.